Falando em rodovia, você que precisou ir para São Paulo nos últimos dias, enfrentou dificuldades, pois um trecho estava interditado, um desvio, uma volta, inclusive, até considerável para aqueles que saíam de Franca, de Ribeirão Preto e outras cidades, sentindo a capital paulista. Mas o trecho foi parcialmente liberado, depois de alguns dias. O Celso Kinder vai contar para a gente, tem todas as informações, com essas imagens que mostram, inclusive, o trabalho que continua, mesmo com essa liberação parcial, né, Kinder? Exatamente, Samuel. Depois de cinco dias interditada totalmente, a rodovia Anhanguera SP-330, ali na altura de Santa Rita do Passa 4, foi parcialmente liberada no início da tarde de hoje. Segundo a Arteres, concessionária que administra o trecho, a rodovia foi liberada tanto no sentido Ribeirão Preto quanto em direção a São Paulo. A liberação foi possível após os trabalhos de recuperação do trecho e do monitoramento que são realizados desde o início de fevereiro, com a intensificação dos esforços nos últimos dias após a interrupção do tráfego. Nesta terça-feira, uma avaliação da equipe técnica da empresa constatou que o local apresenta condições seguras para o tráfego de veículos. A recomendação da concessionária é que, ao passarem pelas intervenções, os motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização no local, inclusive aos avisos dos painéis eletrônicos. Os bloqueios parciais irão oferecer condições para continuidade à recuperação total da via e dos taludes impactados pelas fortes e constantes chuvas que atingem a região desde o final do ano passado. Os trabalhos, Samuel, continuam sendo realizados por 90 pessoas e 51 equipamentos. Além das obras, a Arteres Via Paulista reforça que segue monitorando todo o trecho de serra 24 horas por dia. A rodovia começou a passar por reparos e foi bloqueada por conta de um pequeno desnível no asfalto no sentido capital. Uma das causas do desnível é que o trecho passa pela Serra de Santa Rita. Perto há um morro com várias minas. Algumas rochas estão mais secas, mas há rochas mais úmidas. E com as fortes chuvas de dezembro, janeiro e fevereiro, a quantidade de água que passa pelo local aumentou, o que gerou esse impacto na rodovia, causando a interdição. Viu, Samuel? Pois é, eu acho que economizaram nesse pequeno desnível. Olha a imagem, Celso Kinder. Olha o trabalho que está sendo feito no local. Então, não é um pequeno desnível. Tanto é que você tem que interditar uma rodovia do porte da Anhanguera. Dá só uma olhada do pessoal trabalhando, de todo o aparato necessário. Então, tenho certeza aí, eu não sou especialista, não sou engenheiro nem nada. Mas eu acho que, pela imagem, não é tão pequeno assim o desnível e o cuidado para se fazer uma obra de tamanho envergadura, como está sendo feita ali na região de Santa Rita do Passacó. Pelo menos já liberou parcialmente, isso facilita a volta, o desvio estava sendo feito, estava causando muito transtorno. Muitos motoristas reclamando desta situação e muitos, inclusive, sendo pegos de surpresa, pois não sabiam dessa situação aí que vinha ocorrendo na região de Santa Rita do Passacó. Isso mesmo, Sr. Mel, eu sou obrigado a concordar com você. É uma obra muito volumosa e considerável, com maquinário gigante. E a quantidade de necessidades desses maquinários mostra que realmente o assunto é mais certo do que supostamente foi divulgado. Pois é, era uma economizada na medida, um pequeno desnível.